Então pessoal, em discurso hoje, junto com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes fez uma comparação sobre o comportamento da economia brasileira na pandemia, que está deixando a oposição bastante nervosa. Vejam. Vocês podem olhar com orgulho, uns para os outros, nós todos juntos, porque a calamidade foi terrível, foi a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. E o Brasil é duro na queda, porque o Brasil caiu, levantou, está em pé, já sacudiu e está mais arrumado do que o pessoal lá fora. Nós estamos com o déficit zerado. Nós estamos prontos para outra briga. Se vier a Segunda Guerra Mundial aí, nós estamos prontos de novo. Nós temos o protocolo de guerra todo preparado. Nós estamos preparados para qualquer guerra. Legenda Adriana Zanotto